Música Essas duas raças são originárias do Reino Unido e na antiguidade eram conhecidas por serem excelentes no pastoreio de ovelhas. Ambas se destacam pela docilidade e bom temperamento, uma vez que tem quase o mesmo tamanho e uma cor semelhante, muitas pessoas as confundem, mas podem ser facilmente distinguidas se olharmos para alguns pormenores. Como já foi referido, ambos foram cães pastores no seu início, pastoreando rebanhos nas ilhas britânicas. Assim, os seus exemplares foram selecionados à procura de características que os tornassem ativos, obedientes, inteligentes, leais, fáceis de educar, resistentes a condições climáticas adversas e ousados o suficiente para afugentar os lobos se necessário. Apesar destas semelhanças, o Old English Sheepdog, também conhecido como Bobtail, é um cão com um carácter mais rústico do que o Bearder Collie. Ambos são cães de tamanho médio-grande, mas embora tenham uma altura semelhante, o Sheepdog é muito mais musculoso, fato que acentua o pelo e que os faz parecer ainda mais robustos. Embora tenham uma cor semelhante, branco com áreas acinzentadas, o pelo do Bearder Collie é mais liso do que o do Sheepdog. Além disso, embora raros, podem existir cães Collies de várias cores como cinzento, castanho ou preto. O pelo da cauda, por outro lado, é branco com regiões cinzentas, que podem ter vários matizes, desde o cinzento azulado ao quase preto. A cauda é uma das características mais úteis para distinguir duas raças. Enquanto a cauda do Bearder Collie é bastante comprida, a raça Old English Sheepdog pode nascer até sem ela, justificando sua alcunha Bobtail. Prestar atenção na cabeça é uma das formas mais simples de distinguir as duas raças. O pelo na cabeça do Collie cai do topo da testa, criando uma espécie de sobrancelha sobre os olhos, e forma a característica barba em volta da boca, honrando seu nome. Por outro lado, a cabeça do Sheepdog carece destas características que mencionamos. Além de ser mais arredondada, seu pelo costuma formar uma espécie de franja sobre os olhos. As suas formas de locomoção também são diferentes, uma vez que, enquanto Collie anda como o resto dos cães, o Sheepdog costuma fazê-lo com um passo conhecido como Angling, sendo essa uma característica invulgar nessa raça de cães e muito típica dos Bobtails. Para aqueles que não têm consciência do significado, o Angling é uma forma de andar de quatro patas, que consiste em suportar simultaneamente as duas extremidades do mesmo lado. Nenhuma dessas raças são muito propensas a latir. Pelo contrário, são bastante silenciosos e não latem a menos que detectem uma ameaça séria e real no seu território. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. E aí E aí Tchau, tchau.